Música Superior Tribunal de Justiça cedia a Fórum Nacional sobre Auditoria Interna Governamental. O evento voltado aos auditores internos de órgãos e entidades da União tem o objetivo de promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos das áreas de auditoria interna dos órgãos integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em âmbito federal. A secretária de Auditoria Interna do STJ falou sobre a importância e a repercussão dos temas escolhidos. Auditores de todo o país aproveitarão a enorme contribuição que o fórum trará com foco em situações práticas e experiências de todos aqui presentes. É gratificante ver o interesse de todas e todos em aperfeiçoar os seus conhecimentos. O 12º Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental vai abordar durante dois dias temas como boas práticas na área da auditoria integrada financeira e de conformidade, o desenvolvimento e a implementação de trilhas de auditoria, além de debater alguns estudos de caso. O presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União ressaltou que os debates irão contribuir para fortalecer as atividades de auditoria nos órgãos públicos. Este fórum reflete o compromisso contínuo do DICOM com a excelência na gestão pública, a utilização racional dos recursos, a eficiência nos gastos públicos e o fortalecimento das atividades de auditoria interna como um pilar da governança pública. A gente quer um país melhor e cada um na nossa área de atuação, seja no poder judiciário, no poder executivo, no poder legislativo. Nós temos um papel importante que é dado lá pelas normas de auditoria, agregar valor, proteger valor, sustentar valor das organizações. O fórum ainda trata do uso de ferramentas de inteligência artificial no campo das auditorias e as novas normas globais relacionadas ao tema no âmbito das instituições públicas, como explicou o secretário de Controle Externo de Contas Públicas do Tribunal de Contas da União. Seja muito claro como a sociedade demanda e demandará cada vez mais da administração pública e de nós, dos órgãos de controle. Ou seja, a expectativa de que os recursos públicos sejam bem utilizados e a percepção da nossa obrigação, dos nossos deveres em relação a essa boa utilização dos recursos públicos. Essa expectativa crescente, embora seja um desafio nacional, é mais do que isso, é um desafio global. E isso certamente deve soar como um alerta para nós, de que não obstante a qualidade do trabalho que nós façamos no serviço público, especificamente nos órgãos de controle, nós precisamos avançar mais e nós precisamos entender que nós precisamos avançar mais rápido do que temos feito ao longo dos últimos anos. O evento completo, com todas as palestras e mesas de debates, está disponível no canal do STJ no YouTube. O evento completo, com todas as palestras, está disponível no canal do STJ no YouTube.